Eu vou pedir ao sol pra iluminar nosso caminho E todas as estrelas pra enfeitar nosso destino E leve onde for, segure a minha mão Pois sei que você vai ser a minha direção A gente é assim, temos tanta coisa em comum Você tem marketing e pra você não sou mais um Assim o nosso amor, tão forte como a noite Perfeito como o dia, eu vou subir as nuvens Pra desenhar o teu sorriso e no azul do céu Vou ver os seus olhos brilhando em meio às estrelas Fico flutuando Em minhas digitais já tenho um pouco de você Eu sigo os seus sinais Assim nunca vou te entender É incondicional Você tem a forma exata pra me prender Em você A gente é assim, temos tanta coisa em comum Você tem marketing e pra você não sou mais um Assim o nosso amor, tão forte como a noite Perfeito como o dia, perfeito como o dia Em minhas digitais já tenho um pouco de você Eu sigo os seus sinais Assim nunca vou te perder É incondicional Você tem a forma exata pra me prender Em você Eu vou subir nas nuvens Eu vou subir nas nuvens pra desenhar o teu sorriso e no azul do céu Vou ver os seus olhos brilhando em meio às estrelas Fico flutuando Em minhas digitais já tenho um pouco de você Eu sigo os seus sinais Assim nunca vou te perder É incondicional Você tem a forma exata pra me prender Em você Eu sigo os seus sinais Assim nunca vou te perder É incondicional Você tem a forma exata pra me prender Em você Em você